Então, o que que você precisa entender? Que quando vai fazer uma nota aguda, você tem que corresponder à região que lhe pertence. O que que acontece? Muito, é muito comum eu ver pessoas tentando fazer agudo e dilatando somente a faringe, né? Jogando a voz lá para trás, vai fazer uma aguda e joga a voz lá para trás. Aí fica aquela coisa meio quase lírica, assim, mas o que que tá acontecendo? Tá sem o respaldo de ressonância da cavidade nasal, que é uma ressonância mais brilhante, mais aguda, se tratando de frequência, né? Um som mais metalizado. Então, quando você vai fazer uma nota aguda, você tem que ter noção que você tem que encaixá-la, colocá-la no lugar correto e ativar o músculo corretamente, né? E o que acontece, comumente, é as pessoas começarem a, quando vai fazer uma nota aguda, ela precisa colocar mais força para fazer a nota aguda. Então, quando você já coloca no local correto, né? Na nasofaringe, nessa cavidade nasal, o som, isso já ajuda na questão de conforto, beleza? Para você tirar o som.